Quando tava 1x0 pro River, o Cauê, filho do Júlio César, tava chorando. E aí o Júlio César pegou e falou, filho, isso aqui é Flamengo. Flamengo pode acontecer tudo a qualquer momento. Dá, sei lá, um minuto e sai o primeiro gol do Flamengo. Caralho. Aí eu falei, pô, tá mano, o Júlio César é bruxo. Bruxo. Tá todo mundo voltando, assim, caramba, porra. Como é que vai ser a prorrogação e tal, não sei o que, bababachutão. Ih, ih. E aí o Júlio César vem. Mano, dá aqui no peito aqui, assim, ó, pau. Pum. Eu falei, Fred, eu falei, aqui é Flamengo, tem que acreditar no final. Plum, 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 plum. Júlio, Júlio. Mano, ele me puxa, mano, eu já pego ele, faz assim, ó, tipo, dá uma piscada, volta. Falei, Júlio, você tá bem, irmão? Você tá bem, irmão? No que ele volta, ele começa a chorar no meu ombro, velho. Essa cena é foda. Chorar no meu ombro, velho. Porra, Fred, eu tô no clube desde os meus oito anos de idade. Sempre acreditei, eu doei minha vida. Entrei pra ele, cara, falei, mano, olha a história que eu tô vivendo.